1ª Leitura O justo viverá por sua fé Leitura da profecia de Abacuque Senhor, até quando clamarei, sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti, violência, sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades, quando tu mesmo vês a maldade? Destruições e prepotência estão à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. Respondeu-me o Senhor, dizendo, Escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Palavra do Senhor Salmo responsorial Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria o celebremos. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso Pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que produz com sua mão. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. O xalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações, como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Segunda leitura. Não te envergonhes, te dar testemunho de nosso Senhor. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus, que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Usa um compêndio das palavras sadias que de mim ouviste em matéria de fé e de amor em Cristo Jesus. Guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Palavra do Senhor Evangelho Se vós tivésseis fé Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor, Aumenta nossa fé. O Senhor respondeu, Se vós tivésseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoeira, Arranca-te daí e planta-te no mar. E ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso, vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa. Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, Prepara-me o jantar, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado, porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram. Dizem, somos servos inúteis, fazemos o que devíamos fazer. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia, e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto